Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre o uso, o manejo de fazer ovoscopia, a importância de se fazer ovoscopia e os cuidados que você tem que ter, beleza? Então, não saia daí porque esse vídeo vai estar muito legal. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero perguntar para você se você já é inscrito no canal. Se você não for, se inscreva, tá? Assim que você clicar em se inscrever, vai dar a opção de você clicar no sininho e clica na opção todas, que assim você vai estar ativando as notificações aqui do canal. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser informado aonde você estiver, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo então. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, pessoal, endoscopia, né? A endoscopia, pessoal, nada mais é a gente usar ali uma luz, né? Para ver mais ou menos o que tem dentro do ovo ali, no caso ali, se está fertilizado, se não, se tem embrião, se não tem, né? A gente faz a ovoscopia a partir aí do sexto dia. Eu costumo fazer com sete dias, né? De choco aí, eu consigo fazer e ver já se tem embrião ou não, né? Se tem embrião, você vai perceber, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês poderem ver, a diferença de quando o ovo está com embrião e quando ele não está. Veja aí no vídeo aí, pessoal, que dá para ver claramente aí, o ovo ele fica escuro, né? Fica com a cor avermelhada aí, que é a presença de sangue, né? Que é o desenvolvimento do embrião, né? Enquanto que o ovo que não foi feito, foi feito ovoscopia e não tem embrião, ele se torna aí um ovo claro, sem presença de ramificação de sangue, sem presença de vida nenhuma, né? Beleza? Então, a ovoscopia é para isso, é para ver se o ovo está com embrião, né? Se ele foi fertilizado ou não, né? E quando que a gente faz isso? A partir aí do sétimo dia, né? A gente já, você fazendo, você já vai poder presenciar se esse ovo está fertilizado ou não, né? Beleza? Por que que é importante você fazer ovoscopia? Porque você não vai perder tempo, porque às vezes a canara vai ficar 13 dias chocando esses ovinhos, sem esses ovinhos estar fertilizados, né? E isso é muito comum acontecer, do ovo não estar fertilizado, no início da reprodução. Por que no início? Porque às vezes a fêmea está pronta, mas o macho não está, né? Então, acontece aí, nesse adiantamento das fêmeas, você juntou o casal, a fêmea está fazendo o ninho, vai entrar, vai entrar no ciclo de postura, Mas ela não aceitou o macho, o macho está ali só de amizade mesmo, não fertilizou, né? Não fertilizou os ovos porque o macho não estava pronto, né? Então, é importante, muito, muito importante você fazer ovoscopia aí a partir do sétimo dia, né? E por que? Se não tiver fertilizado, o que que você vai fazer? Qual que é o manejo que a gente faz? No caso, a canária bota até de 4 a 5 ovinhos, né? E a canária, você viu que lá não tem nenhum fertilizado. Então, qual que é o manejo, nesse caso, de que você fez ovoscopia e não tem nenhum fertilizado, né? O manejo é o seguinte, você vai tirar o ninho dessa canária e deixar 3 dias a canária sem o ninho, tá? Por que isso? Para a canária sair do processo de choco, né? Para a canária sair do processo de choco. Então, você deixa a canária 3 dias sem o ninho, tá? Depois de 3 dias, você coloca o ninho, coloca fios de juta, que ela vai reiniciar a construção do ninho e, enfim, recomeçar a reproduzir, né? Mas vamos supor que você fez ovoscopia e de 4 ovinhos só tem 2 reproduzidos. O que que você vai fazer? Você vai colocar 2 ovinhos de plástico, por quê? Para dar apoio para esses outros 2, né? A gente costuma colocar porque serve de apoio. Às vezes fica 2 filhotinhos ali e acaba ali o peso da mãe, né? Sobrecarregando os filhotes, causando aí a síndrome da perna aberta, né? O passarinho fica com a perna espalhada para um lado assim. Tem como corrigir, mas dá um pouquinho de trabalho, então é melhor você prevenir, tá? Vou descer, minha canalha aqui só teve um ovinho fertilizado. Você pode pegar esse ovinho também e passar em outra fêmea que já está chocando, né? Beleza? Normalmente, eu faço aqui no meu canarinho. Como eu crio canário de cor, eu pego esse ovinho e passo em uma fêmea de outra cor. Que daí eu sei que aquele filhotinho que nasceu não é dela, dá cor diferente, né? Então, eu faço esse manejo, né? Dá também para você fazer uma marquinha no ovo ali, ano passado eu fiz, né? Para você saber, olha, esse ovo aqui, na hora que descascar, não é o dela, né? Então, dá para a gente fazer esse controlinho aí, né? Porque isso vai liberar o casal para uma nova postura. Vai deixar a canara chocando um ovo só, né? Então, a gente tira o ninho 3 dias, depois volta o ninho, volta com fios de juta para ela refazer o ninho. E esse tempo que ela vai gastar de fazer o ninho, né? Lembrando que você tem que tirar o ninho e voltar, desfazer todo o ninho que ela fez para ela reconstruir o outro ninho, tá? Então, você vai voltar ali, né? O ninho, sem o ninho que ela fez. Vamos supor, quem tem ninho de espuma, a canara normalmente não costuma fazer o ninho. Então, você vai tirar a espuma, deixar o ninho ali sem a espuma. Então, de 3 dias você volta o ninho com a espuma nova ali, com fios de juta, né? Para a canara fazer. Será que você vai fazer o ninho? Fala, mas pelo menos os fios de juta tem que ter, né? Porque senão a canara acaba arrancando pena do canara, né? Então, pessoal, são maneiras que eu faço aqui no meu canalinho e que dá certo. Então, a importância também, pessoal, que acho que é a mais importante, na hora de você fazer a ovoscopia, você perceber, ainda mais agora no tempo do frio, você perceber se a tua mão não está gelada. Porque o ovinho está quentinho ali com a mãe em cima, né? Aí você vai fazer a ovoscopia, você pega com a mão gelada, com a mão fria, isso aí dá choque térmico no ovo, tá? Não pode, tá? Verifique se a tua mão está geladinha, né? Talvez você está mexendo com água, a mão fica fria, né? Então, pessoal, a mão tem que estar quentinha e higienizada, né? Nós temos nas nossas mãos, com muita facilidade, bactérias. E uma dessas bactérias, a estreptococcus, você com a mão, sem lavar, sem higienizar, você pode estar passando para os ovinhos. Então, por isso, pessoal, que eu só faço... O único manejo que eu faço de pegar no ovinho da canária é esse manejo da ovoscopia, né? No vídeo aí, no posterior vídeo, mais para frente, eu vou estar falando aí sobre por que eu não faço o manejo de substituição dos ovos, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O ovoscópio, pessoal, a Choco Master tem para vender ovoscópio, muito bom, né? É só você pedir para eles, na hora que você for comprar lá, falar que você quer para canário, que eles diminuem o buraco lá, né? Beleza? E você pode usar até o celular, mas desde que você se preocupe com a higienização do teu celular. O celular tem muita bactéria, então tome cuidado ao usar o seu celular, tá? Não é que você não pode usar, pode usar, mas muito cuidado. Canário amarelo cantando aqui, ó. Canta lindo, pessoal. Ó. Tá vendo? Você tá cantando coisa mais linda, hein? A mamãe tá no ninho, ela fez um ninho tão bonitinho, pessoal, que ela tá lá dentro do ninho assim, coisa mais linda, né? E ele tá cantando, então eu tô muito feliz. A canária amarela tá no ninho aqui também, né? O canário tá tratando ela na boca. Tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo, beleza? Fala, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus. O vídeo terminou, mas tem mais vídeo para vocês continuar assistindo, tá? Fica logo aqui, ó, tá? Ah, e não esqueça de se inscrever. É só você clicar aqui, ó. Notícia, ó, meu chapéu. Tchau.